Amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo Eita glória, vocês me deixaram por último Cheguei aqui e achei que Henrique ia ser o último, mas tudo bem Queridos, quando eu cheguei aqui o pastor Henrique fez uma analogia aí sobre o regador, né, a água Antes de vir pra cá eu estava realmente bebendo nas águas do Espírito Santo Ele trouxe meu cântaro pra cá e quando eu cheguei aqui tinha um tremendo açude Aí Jesus disse, lembra de Davi meu filho? Lembra? Eu falei, lembro Senhor Quando ele mandou os valentes, lá em Crônicas, em 23, segundo a Samuel Ele falou só que estava com saudade da água, lá da cisterna de Belém E os valentes foram buscar água e quando voltaram com a água Ele derramou água, então derrama tua água nesse açude Entrega tua poção e serás abençoado Amados, avivamento é algo tremendo, maravilhoso E o maior evangelista de todos os tempos foi Jesus Cristo 732 anos antes de Jesus nascer O profeta Isaías escrevia no capítulo 61 De Isaías, eu quero ler Lába sua Bíblia, Isaías 61 E Jesus, no capítulo 4 de Lucas É dada a Jesus a oportunidade na sinagoga De dar uma saudação E aí Jesus vai Lê essa palavra Que causou revolta na época Porque ser avivado às vezes Causa revolta Para não dizer quase que todas as vezes Não é todo mundo que sente alegria com o coração avivado Jesus lê o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Para pregar boas novas aos mansos Enviou-me a restaurar os contritos de coração A proclamar liberdade aos cativos E abertura de prisão aos presos A pregoar o ano aceitável do Senhor E o dia da vingança do Senhor Nosso Deus A consolar todos os tristes O avivalista, ele tem a grande vantagem De consolar os tristes Jesus chegou em Jerusalém Numa época muito difícil Muito difícil Jesus chegou numa época Em que os sinédrios religiosos da época Colocavam sobre o povo Um fardo tão pesado Que eles não queriam mover Nem sequer com o dedo Como Jesus disse em Mateus capítulo 23 Do outro lado O jugo do império romano As pessoas eram oprimidas por todos os lados E Jesus chegou dizendo Herodes o rei é uma raposa velha E quando perguntaram a Jesus sobre Os mormanos, as moedas romanas Ele disse De quem é o rosto aí? É de César Então dá de César o que é de César E a Deus o que é de Deus Eu vim aqui buscar os que querem ir para o céu Aleluia E Jesus veio avivar a igreja Veio trazer alegria E para isso saiu operando Tudo que é milagre Que você possa imaginar Ele fez Jesus fez coisas tremendas e maravilhosas E onde ele chegava Que tinha uma pessoa chorando Ele dizia Não chore Não chore não Porque eu vou resolver seu problema agora Lázaro vem para fora Filho da viúva Naim levanta E ele saiu fazendo maravilhas Pelo mundo afora Alegrando o coração do povo Então sem dúvida nenhuma O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo É sempre será Deus E o maior avivalista de nossas vidas Porque o crente que tem Jesus Tem alegria de viver irmãos Tem esperança Tem força Mas nós queremos falar sobre avivamento E sobre as características Eu vi aqui Muitos irmãos perguntando Ao pastor Gabriel A missionária Aparecida Ao pastor Henrique Jorge Perguntando Muitos detalhes Sobre avivamento Há uma curiosidade grande Nesse aspecto Porque a própria palavra Avivamento Ela já traz uma Expectativa diferente Da vida, né? Quando nós estamos Nos programas Da Rádio e TV Pão da Vida Nos cultos Nós podemos ver os irmãos Dizendo Eu quero ser renovado Em outras palavras Eles estão dizendo Eu quero ser uma pessoa avivada Eu quero ter alegria Na minha alma Um cristão avivado Ele tem dentro de si A sabedoria de Deus Pois é dirigido Pelo Espírito Santo Não pela sua mente racional Um cristão avivado Ele se entrega Inteiramente As coisas de Deus O seu coração Está em Deus E Jesus Cristo Diz Se onde estiver O teu tesouro Estará o teu coração E o tesouro E o tesouro do cristão Está na Nova Jerusalém Onde nem a traça Nem a ferrugem O consome Nós vivemos aqui Irmãos Mas sabemos Que somos peregrinos Nessa terra Um cristão avivado Diz a verdade Não apenas Pelas suas palavras Mas pelo seu exemplo De vida Ele prega o que vive É íntegro Claro Verdadeiramente Ele é uma nova criatura Em Cristo Por isso Quando ele ora Logo a sua oração É respondida Ele tem conexão Direto com o céu Porque tem um detalhe A Wi-Fi do céu Nunca desliga Pode faltar energia Onde faltar Mas a sua conexão Com Deus Está aberta Eu vi uma irmã Perguntando aqui O pastor Henrique Se ela podia orar Caminhando Minha irmã O véu do tempo Foi rasgado Você pode orar A qualquer hora Em qualquer lugar Que Deus está te ouvindo Em qualquer situação Deus está te ouvindo O cristão Que tem Deus Ele é humilde A sua simplicidade E humildade Refletem a presença De Deus Em sua vida A simplicidade É algo tremendo A forma como Jesus viveu Jesus deve ser O nosso exemplo De vida maior Por que? Porque Jesus foi humilde Ao extremo A palavra diz Que ele foi humilde Até a morte E morte de cruz A palavra de Deus Diz que ele se fez Maldito Para que fôssemos benditos Ele se fez pobre Para que fôssemos ricos Que coisa linda Oh, aleluia O cristão Avivado Ele é sensível As coisas espirituais Ele escuta A voz de Deus Quando a gente Está muito sensível No Espírito Santo Toca um hino Você já começa a chorar O irmão Diz uma palavra E você já pega no ar Aquela palavra Parece que Todos os seus sentidos Os 5 milhões de neurônios Está tudo ligado Tudo conectado Quando alguém Fala uma palavra Você já capta no ar O irmão Está lá do outro lado Diz para o Deus Deus te abençoe Ele fala amém Ele toma como se fosse Para ele Ele recebe a bênção De longe Outro fator presente Na vida de um filho de Deus Que vive o seu avivamento É a alegria O crente é alegre Todas as pessoas Que perguntam para mim Você é crente? Eu falo Sua graças a Deus Louvado seja o nome de Jesus E isso em qualquer lugar Pode estar onde tiver Eu vou dizer isso Porque realmente Meu coração Coração alegre Por ter Deus O cristão Ele é alegre Porque ele sabe Que está sendo dirigido Por uma força maior Mesmo enfrentando as provações Porque sabe Que é conhecido Pelas provações Às vezes você está Com o rosto E um triste Mas por dentro Há algo dentro de você Que diz Deus está cuidando de mim Deus vai se levantar Do seu trono Ele vai rever A minha situação Isso é a vida De um crente O cristão Avivado Ele sabe Ele tem noção Do arrependimento Ele sabe Que quando ele peca O Espírito Santo Logo diz Repara Você não acha Que foi Bravo demais Não nessa situação Você não acha Que deveria se desculpar E você vai lá E pede perdão Isso Pedir perdão É uma das características Do cristão avivado O cristão avivado Ele tem facilidade De pedir perdão A intimidade Do cristão avivado Com Deus Está no seu coração É muito fácil Você conhecer um crente Avivado Pois quando você Começa a falar Qualquer coisa de Deus Para ele Você vê logo Dizendo Glória a Deus Aleluia Irmão Que coisa linda Irmão Que pensa maravilhosa Irmão Que Deus continue A te abençoar Ele não vai dizer Deus e eu Deus eu estou aqui Esperando Deus o seu Deus É irmão Mas não deu a mim Ele não fica fazendo Essas reclamações Não Ele vibra de alegria Com que Deus Está dando Aos outros irmãos Ele se enche De felicidade Com isso Glórias a Deus Ele tem noção Do que é viver Em comunidade O cristão avivado Sabe disso No dia de Pentecostes Os irmãos Se reuniram ali Para ir receber Uma ordem Eu estive lá No cenáculo Se quem quiser ver o vídeo Está aí no canal Do pastor Chico Chagas Você coloca assim Pastor Chico Chagas No cenáculo Estive lá onde houve O batismo do Espírito Santo E por incrível que pareça Nesse vídeo Você vê Duas pombas Senta E uma sai voando No meio do cenáculo Todo mundo lá Tinha pessoas De várias nações Era um barulho grande Essa pomba sai voando E voa sobre as pessoas E eu registrei tudo Voa sobre as pessoas E Deus batizou Não sei quantos Com o Espírito Santo lá Foi algo tremendo Naquele dia Está aí o vídeo No canal do pastor Chico Chagas Pastor Chico Chagas No cenáculo O crente avivado Ele tem noção De comunidade O que é que isso quer dizer Ele sabe que a bênção Não é só para ele Ele sabe que a bênção Que Deus derrama É para todos Jesus diz Ficar em Jerusalém Até que sejais Revestidos do poder Do Espírito Santo E eles ficaram lá Mas ficaram como Em comunidade Orando Juntos E sabe o que aconteceu O Espírito Santo Veio sobre eles Com línguas repartidas De fogo Derramando sobre todos A mesma quantidade Deus não diz Pedro Eu gosto mais de você Está aqui Mas Três línguas de fogo Para você Olha É Felipe duvidou Quem eu era Vou dar só uma linguazinha Para ele Não Não teve isso lá Ele derramou sobre todos Até sobre os irmãos Incrédulos de Jesus Judas Tiago Que estavam lá também Junto com Maria Mãe de Jesus Que foram batizados O Espírito Santo Também está registrado No livro de Atos Então ele tem noção De comunidade E uma das características Da igreja primitiva A igreja avivada Que é símbolo de avivamento Para nós É exatamente Esse fator comunidade Onde os irmãos Vendiam seus pertences Doavam o dinheiro Aos apóstolos E não existia Nada E ninguém Não existia nada Que o povo precisasse Que não era atendido Os irmãos não passavam necessidade O crente avivado Ele tem a manifestação Do Espírito Santo Na sua vida Ele tem nítida autoridade Sobre o mundo espiritual Quando ele se sente ameaçado Por qualquer espírito Nas trevas Ele estende o dedinho De profeta E fala Está repreendido No sangue de Jesus Sai agora dessa vida No nome de Jesus Cristo E o danado Vai embora mesmo Porque isso é a ordem De Jesus Cristo Ele estende a mão Sobre um doente E ora E o doente é curado Ele assume a autoridade Paternal de Deus Na sua vida E o mover Do Espírito Santo Na sua vida Ele é Intrépido Sabe o que é isso? Destemido O crente avivado Ele é destemido Basta ver o exemplo De Pedro O covarde Pedro Não, não conheço ele Eu nunca vi Três vezes Mas depois do batismo Pedro foi lá fora E ganhou Três mil almas Para Deus naquele dia Ele estava tão avivado Que o pessoal pensou Que ele estava cheio De cachaça Ele estava cheio Era do Espírito Santo Estava cheio Da glória Ele estava falando Em línguas E falando na língua Daquele povo E começou a falar E começou a dizer E eles disseram Como é que pode Esse homem Um galileu Um homem simples Um homem que não fez Nem a cartilha do ABC Estava falando A nossa língua Era o Espírito O Santo Dando poder A autoridade sobre ele Ele falava A língua dos anjos E a língua dos homens Glorificado Seja o nome De Jesus Cristo Glórias a Deus Agora eu quero aqui Abrir um parênteses Fazer igual a missionária Aparecida Para qual câmera eu vou Abrir um parênteses Aqui para dizer a vocês Que Às vezes você está pensando Assim Poxa vida Quantas vezes Eu neguei Jesus Nos meus pecados Nas minhas falhas Nas minhas fraquezas Será que Deus Vai me tornar Um crente avivado? Que o exemplo De Pedro Entre no teu coração Agora Porque Pedro Após negar Jesus Mesmo ouvindo Maria Madalena Dizer para ele O Senhor disse Que fosse para a Galiléia Que ele ia lá Ter com você Pedro Mesmo assim Ele voltou a pescar Pensando que ia ser O velho homem O velho pecador O velho pecador Fracassado Mas nas margens Do mar da Galiléia Naquele dia O Senhor Chegou lá E disse Tem alguma coisa Para comer Pedro Não temos Não pescamos nada Joga a rede Do lado direito E hoje Nós estamos aqui Nesse dia De avivamento Dizendo para você Joga as redes Da fé Porque o Senhor Vai restituir Teu ministério Deus vai devolver Teu ministério Hoje Recebe aí De Deus Na tua vida E Pedro E Pedro ficou olhando Quando aquela rede Voltou cheia de peixe Ele não entendeu Mas João Entendeu João olhou para a margem Do rio E falou Pedro Isso é coisa do Senhor Jesus Pedro E Pedro olhou Com respeito Se vestiu Se incigiu Das suas roupas Mergulhou Mais uma vez Pedro abandonava o barco Abandonava os peixes Ia caminhar com Jesus Cristo Hoje é dia de você Abandonar a timidez Abandonar a condenação Que você se autocondena Hoje é dia de você Assumir O amor paternal De Deus Pela sua vida Hoje é dia de vitória Para a tua vida E ali chegaram Irmãos Presta atenção Capítulo 21 Do Evangelho de João Quando chegaram O foguinho já estava pronto Deus já preparou tudo Eita Deus já preparou A fogueira Do Espírito Santo Para aquecer tua alma Já está aquecida Agora senta A margem da fogueira Pedro sentou Jesus já assava O peixinho Jesus olhou Nos olhinhos dele E disse Vamos comer Quer um pãozinho com peixe? Ele estava com fome Quer sim Senhor Jesus deu de comer Ele disse Tu me amas? Ele olhou E disse Amo sim Eu amo sim Aí Jesus Deu mais um peixinho A ele Mais um pãozinho Ele olhou E disse Pedro Tu me amas mesmo? Senhor Eu amo sim Pois é Tu já me negou Três vezes Falta só uma Pedro agora Aí Jesus vai Diz assim Pedro Tu me amas Mais do que Esses que estão aqui Tu me amas Mais do que João Do que André Do que Tiago Tu me amas Senhor Tu sabes Que eu te amo Pedro Pedro estava dizendo Tu sabes Porque ninguém me conhece Como o Senhor me conhece Deus conhece o teu coração Deus tem intimidade contigo E hoje ele está dizendo Apacenta os meus cordeirinhos Cuida das minhas ovelhas Porque grande será a colheta E está próximo Aleluia Glória ao nome de Jesus A prioridade Do crente Avivado É viver uma vida Para Deus É viver uma vida Caminhando com Deus É viver uma vida Fazendo a vontade Do Senhor Pedro naquela hora Imagina a alegria De Pedro ali E sabe qual foi o momento Mais importante Jesus levantou E falou Pedro fica em pé Pedro levantou Daquela fogueira Jesus botou a mão No ombro dele E falou Vem cá comigo Hoje Jesus Quer te chamar Para um particular Hoje Jesus Está te chamando Para um particular Tira Pedro Da fogueira Os discípulos Ficaram sentados João era intrometido Mesmo Sai andando com Pedro João sai atrás João era o único Que não tinha abandonado Jesus Ficou com Jesus O tempo todo Até o sepulcro Aí disse Pedro Toma conta da minha igreja Eu estou devolvendo Seu ministério Senhor Eu não mereço Ele disse Não tem nada a ver com isso Quem decide aqui Sou eu Não é você Não Está certo Mas Mas senhor E esse Esse aí atrás Ele diz assim E esse aí atrás Ele estava dizendo E João Eu te neguei João não te desprezou E ele disse O que tu tens a ver com isso Não te interessa Que ele fique Até que eu venha Quanto a ti Pedro Faz o que eu mando Jesus está dizendo Faz o que eu mando Toma agora Teu cajado Está entendendo aí Toma teu cajado Porque o poder É de Deus Mas o cajado Está na tua mão Toma o teu cajado E caminha Tem mar vermelho Ordena Vai abrir Tem rio Jordão Ordena Vai abrir Tem muralha de Jericó Ordena Vai cair Vai ruir O que se levantar Diante de você Vai pro chão Vai pro chão Porque Deus é Deus Na sua vida Crente avivado Crê Em tudo que Deus fez E tenha certeza De que Deus fará Muito mais Em sua vida Aleluia Glória a Deus Eu sabia que eu ia ser Avivado aqui hoje Glória a Deus Irmãos Nós temos que entender Uma coisa Na nossa vida Não dá pra viver Sem Jesus Não dá meus amados A vida sem Jesus É muito fracasso Eu caminhei 14 anos em Jesus Eu sofri muito Eu fui empresário Que mais fracassei no mundo Eu sou recordista Internacional de fracassos Tudo que eu abri Fora da presença de Jesus E não funcionou Nada Abri várias empresas Vários empreendimentos E Deus deixava Eu ganhar um dinheirinho Para tentar mais uma vez Em outra atividade Mas não dava certo Era fracasso Por cima de fracasso E um dia Jesus Falou pra mim assim Tu vai abandonar as redes Ou não vai Porque no teu barco Eu já estou E não desço Só quero que você Largue as redes Que eu vou passar O Jordão com você Eu falei Senhor eu quero Ele disse Então desliga o motor Porque eu pensava Que era o motor Da minha sabedoria Que conduzia as coisas Desliga o motor Porque eu vou começar A remar E Deus começou A remar Na minha vida E hoje eu quero dizer Pra você que está aqui Que esse dia É um dia muito especial Pra você É um dia especial Porque é o dia Que Deus decidiu Trazer avivamento A sua alma Ao seu coração Essa semana Agora Meu filho Gabriel Na segunda-feira Foi a Fortaleza Deixar o pastor Ezra O pastor Narciso Aninha Jessé E de lá Ele me ligou E falou Pai Eu estava no ar No culto lá Se eu quero Mas pai Se eu quero Uma boa notícia Eu disse Por favor Me dê Eu estou precisando Uma boa notícia Ele falou Johnny seu filho Aceitou Jesus Meu Deus Eu já vim orando Por ele Há tanto tempo Ele é filho De um caso Extraconjugal Que eu tive Ele e minha filha Carol Eles moram em São Paulo E eu dizia Deus Eu não posso ir Aonde meu filho está E talvez se eu for Ele nem me receba Porque eu fui um pai Ausente na vida dele Mas eu te peço Mande um profeta Mande um pastor Mande um irmão Mande um anjo Deus Para pregar A tua palavra Para ele Eu acompanhava ele Pelo Facebook E as fotos dele Eram só com garrafas De bebida Com garrafas Latas de cerveja Eu dizia Deus Eu pedia ao Senhor Que onde tivesse Uma gota do meu sangue O Senhor fosse buscar Porque é tua É tua criatura E agora eu via Ele testemunhando Para a glória Para a glória de Deus Ele dizia Que quatro pastores Estavam cuidando dele Uma pastora Deus moveu Corações De várias pessoas Para cuidar dele O crente avivado É o crente Que vive Efésios 3 20 Quando a palavra De Deus Diz que ele faz Muito mais Do que o que pedimos Ou imaginamos Sabe aquele pedido Que você tem Diante de Deus Sabe aquele pedido Que as vezes Não foi atendido E você está achando Que Deus Deu pouca importância Ou Deus Acha que é irrelevante Resolver na tua vida Pois eu quero te dizer Que Deus já está trabalhando Deus já está fazendo É de dentro para fora Enquanto eu estava aqui Clamando Deus trabalhava No coração do meu filho E automaticamente Trabalhava no coração De uma série De homens de Deus E mulher de Deus Para poder disciplinar ele Para poder evangelizar ele Para poder discípular ele E quando eu vi Meu filho pregando Com tanta desenvoltura Eu falei É meu filho mesmo Esse menino é bom E já convidei ele Para vir pregar Aqui na Pão da Vida Irmãos Nesse avivamento De hoje Deus está renovando Esperanças Deus está fazendo Nascer no fundo Do seu coração Aquele sonho Que lá atrás Você jogou A margem do caminho Mas sabe o que aconteceu Você pegou O seu sonho E disse É impossível Jogou fora Mas Jesus Botou debaixo do braço E saiu atrás de você Aí você hoje Vai dar uma paradinha Assim Vai olhar para trás Jesus ia fazer Olha seu sonho aqui Olha seu sonho Eu vou realizar Hoje Deus está dizendo Os sonhos que você sonhou Que você abandonou A margem do caminho Que você achou Que fracassou Deus está dizendo Vou realizar Todos eles Porque você Crê em mim E sabe do meu poder Receba essa palavra No seu coração Porque hoje Deus está abençoando Vidas Neste congresso Deus está renovando Esperança Deus está Botando em prática Os planos Que foram deixados Para trás Glória Glória a Deus Desculpa aí Viu Mas a emoção É forte A melhor coisa do mundo É ficar na presença do Senhor E você que está participando Desse congresso Você está participando De um congresso Que está abençoando Vidas na África Crianças pobres Crianças pobres Mês passado Nós mandamos Cinco mil reais Para eles Cinco mil reais Deu Seiscentos e sessenta e quatro Mil Quanzas A massinha Lembra dela? Fez uma grande obra lá Muitas crianças Receberam presentes Alimentos Muitas famílias Receberam cestas básicas Com essa bênção De você estar nesse congresso Vão receber E pode ter certeza Irmãos Aqui você ganhou Dos dois lados Ganhou porque Seu nome Está escrito Nos livros No livro dos que ajudam A obra de Deus E Deus É recompensador E galardoador Daqueles que o amam E ganhou porque Está recebendo Um avivamento hoje Na tua alma No teu espírito